Ok, ok, veja agora, o ex da Bruna Marquezine reaparece aqui no TV Fama e avisa que já é papai. Eu vou começar essa matéria dizendo assim, uma vez eu li uma entrevista dele e a manchete era que ele é conhecido como a Gisele Bündchen de calças. Continua? Pois é, a galera costuma me chamar por esse nome, né? Sinto super lisonjeado, mas continua sendo estranho ouvir isso. Marlon, você mora lá fora há quanto tempo? Há 10 anos, a minha carreira começou lá fora, né? Meu primeiro trabalho foi lá fora. Você consegue ter uma vida tranquila lá fora, bem diferente do Brasil? Ah, eu sou muito brasileiro, eu saí daqui muito novo, então eu sou maluco pelo Brasil, eu sempre morri de saudade do Brasil. Eu tenho uma vida incrível lá fora, eu sou meio que, eu me adapto muito bem em qualquer lugar que eu estou. Só que o Brasil pra sempre, assim, é no meu coração, com muita saudade e daqui a pouco quero voltar, sabe? Você veio só pra desfilar na São Paulo Fashion Week? Vim, vim. E já aproveitei embalo que eu tinha que renovar meu visto também, então já renovamos o visto e aí volto pra lá. Tem muita dificuldade pra cuidar do teu corpo, o que que você faz? Eu li que você passa creme no corpo inteiro, é verdade? Mantenha isso? Não, não muito, só quando eu pego muito sol. Quando eu tomo um torrão, aí, pô, a gente tem que passar, né? Não descasca tudo. Mas, assim, eu sou uma pessoa bem tranquila, na verdade. Eu sou super ativo, eu gosto muito de fazer spot, eu pego onda, eu passo yoga, eu gosto de correr, andar de skate. Só que, assim, eu tenho uma preguiça, como a maioria das pessoas, de academia e tudo mais. Na verdade, eu sou menino que eu não posso crescer, né? Como eu já surto, eu já tenho o peito mais aberto, os ombros maiores, fotos pra vestir também, né? Porque aí o ombro fica muito grande. Então, eu nunca tive, assim, nunca veio uma agência, alguém pra mim, ó, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, eu sou bem do meu corpo, como de tudo, só que, às vezes, não, ô, é tão trabalho, não, eu vou dar uma corridinha, então. Hoje eu tenho que surfar, mas não tem, assim, um programa que eu tenho que fazer, é, ou tenho que ir na academia toda semana, ou tenho que correr. Eu acho que é bem natural, na verdade, eu deixo rolar e sempre estou fazendo esporte. A gente pode dizer também que você é um cara de superação por tudo que você passou lá atrás, tua vida, na tua saúde? Olha, eu não considero uma pessoa super privilegiada em tudo que eu passei, por tudo que eu já conquistei, e tudo que Deus me dá, eu sou muito grato, sabe? E eu acho que, se eu não tivesse passado tudo que eu passei na minha vida, eu não seria hoje. Então, eu me considero uma pessoa muito vitoriosa, com bastante experiência, eu acho. Você teve câncer, né? Como é que você descobriu isso, cara? Porque é uma coisa que as pessoas, às vezes, não sabem, né? Tipo, tem e não sabe que tem. É, na verdade, eu tive um tumor mediastino, quando eu era pequeno, que é entre os dois pulmões atrás do coração, e eles tiraram o tumor pelas minhas costas. Eu fiz cinco anos de químio, mas eu era super novinho, quando eu fiz a cirurgia eu tinha três anos e meio, então eu era bem criança. Aí eu fiz químio até os oito, e agora eu estou aqui, firme e sorte. Lindo, com quantos anos você estava? Agora eu estou com 27 anos. Com 27 anos, o coração está bombando por alguém? Opa! Está namorando? Eu vou dar uma notícia para você, eu sou pai, e o coração é da minha filha, né? Meu Deus! É a mulher da minha vida, oito semanas. Oito semanas? Qual é o nome? É Dália. Dália ou a Dália? Dália. Dália? Linda, cara! E onde você conheceu a sua esposa? A esposa, namorada? Paris? Paris. Gente, chique, é outra coisa, né, meu amor? É outra vida. E volte logo para o Brasil. Brasil! Com certeza, né? Sempre que puder. Paris? Paris, Paris, chéri. Tu suis amour de vou. Sweet Paris, my Paris, Paris, chéri. I am in love with you, in love with you. Ooh, do, 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 do!